Se a carta que um dia eu escrevi Chegar em suas mãos Não abra e guarde essa ilusão Junto ao coração Os dias vão passando devagar E as coisas encontrando seu lugar Tudo muda Menos o que eu sinto por você Se eu fico tentando te trazer De volta nesta canção Só peço pra não me esquecer Escute essa paixão Se a chuva vai caindo sem parar Em gotas que me trazem seu olhar Tudo muda Menos a saudade de você Agora eu sei Tchau Tchau Tchau